É o Elite Desmantel Aí, tenta copiar o brabo, DJ Coréia ZL, filho da puta DJ VTR, o brabo da putaria O baile da 17 é cheio de putinha rodada O baile da 17 é cheio de putinha rodada Ela balança a boceta em cima da minha bar Em cima da minha bar Em cima da minha bar Minha bar, minha bar, minha bar Minha bar, bar, bar E pra um truque de mágica E pra um truque de mágica E pra um truque de mágica Aí, tenta copiar o brabo, DJ Coréia ZL, filho da puta DJ VTR, o brabo da putaria O baile da 17 é cheio de putinha rodada O baile da 17 é cheio de putinha rodada Ela balança a boceta em cima da minha bar E pra um truque de mágica E pra um truque de mágica E pra um truque de mágica O baile da 17 é cheio de peca rodada E pra um truque de mágica E pra um truque de mágica E pra um truque de ‌tri delta pão, 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 pão...